Olá pessoal, nesse episódio de Veículos Histórias vamos conhecer a origem e a evolução do caminhão. A palavra vem do francês caminhão, cuja origem vem de uma antiga carroça medieval para transporte de cargas. Quanto à moderna máquina motorizada, ela é de suma importância para a humanidade, sendo que desde o final do século XIX é uma das forças motrizes do desenvolvimento econômico mundial, sendo que transporta diversas mercadorias e alimentos, além de outros importantes itens. Os caminhões são muito populares e podem ir aos lugares mais longínquos do planeta. Mas antes de começarmos a contar a origem e a evolução do veículo, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Desde os tempos mais antigos, carregar cargas sempre foi uma necessidade de escoar produções agrícolas e mercadorias. Com o passar dos séculos, diversos tipos de veículos e carga foram criados, e até raças de animais foram desenvolvidas para esse propósito. No século XVIII, o engenheiro militar francês Nicolas-Joseph Cunho voltou sua atenção para a novidade dos motores a vapor. Depois de estudar as teorias do conterrâneo Denis Papin, que foi inventor da panela de pressão, estudar o motor de Thomas Newcomen, decidiu usar a força mecânica para puxar uma grande carroça de três rodas, que ficou pronta em 1769 e a batizou de Fardier-Vapê. Fardier era uma espécie de carroça para puxar equipamentos pesados, e o modelo a vapor feito por Cunho é considerado o primeiro veículo motorizado da história, e seu intuito era de carregar canhões. Assim, podemos dizer que o primeiro veículo motorizado foi uma espécie primitiva de caminhão. Mas com um desempenho de apenas 3 km por hora de velocidade máxima, e um motor pouco eficiente, ele não passou da fase de protótipo. No mesmo ano da invenção de Cunho, o engenheiro escocês James Watt registrou sua patente, que se tratava de um novo motor a vapor eficaz. E depois de se associar com o industrial inglês Matthew Boulton, passou a fabricar os motores a partir de 1776. Logo, os motores a vapor se tornaram na força propulsora da revolução industrial. Depois do motor de Watt, muitos tentaram criar veículos capazes de movimentar através da energia do vapor. Em 1801, o engenheiro e inventor britânico Richard Trevitick criou um modelo experimental chamado de Puffin Devil, ou Diabo Fumegante, que não transportava cargas, mas serviu de inspiração para criar em 1804 a sua locomotiva a vapor. Com o passar dos anos, acabou se transformando num importante meio de transporte de cargas e passageiros. Mas possui uma limitação, já que ele depende de trilhos para se locomover. Por volta dos anos 30 do século XIX, a fabricante inglesa de locomotivas e navios Summers & Algol criou carruagens a vapor, que logo passaram a fazer rotas e transporte de passageiros pelo Reino Unido. No entanto, naquela época já existiam uns pedágios que eram cobrados taxas pesadas para esses tipos de veículos. E por um tempo desencorajou o desenvolvimento do transporte terrestre a vapor. Em 1869, o inventor escocês Robert William Thompson criou um modelo a vapor de três rodas que poderia transportar carretas feito um trem. E acabou fazendo um relativo sucesso na época, onde boa parte deles foram exportados. Inclusive para o Brasil, que foi comprado pelo jurista baiano Francisco Antônio Pereira Rocha no ano de 1871, sendo o primeiro veículo motorizado do Brasil, que passou a transportar passageiros em Salvador. No entanto, foi somente ao final do século XIX que os veículos de carga motorizados passaram a ter maior importância. O governo britânico percebeu que os pedágios, também conhecidos por Turnpike, estavam engessando o desenvolvimento do país. E decidiram diminuir drasticamente os expostos de cobrança. Com a criação dos motores a combustão interna, muitos experimentos com esse tipo de mecânica foram feitos. E os sócios alemães Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach criaram em 1896 o Daimler Motor Lastwagen, sendo o primeiro caminhão com motor a combustão interna da história, que podia carregar de entre 1.200 quilos a 5 toneladas. Até o final do século XIX, já existiam muitas fabricantes de caminhões a vapor. Empresas como a Lenka Schirstein Motor Company e a Tornicroft já ofereciam muitos modelos comerciais ao público. O inventor norte-americano Lewis Sample Clark criou em 1899 o AutoCar, que foi o primeiro caminhão dos Estados Unidos e vinha com motores de 5 a 8 cavalos. No início do século XX, já existiam muitas fabricantes de veículos de carga motorizados, sendo movidos a vapor, a combustão interna e até elétricos, que ganharam popularidade a partir dos anos 10, como a AutoCar e a General Vehicle Company, também conhecida por J.V. Cole, que era a subsidiária da General Electric. Os modelos elétricos obtiveram muita popularidade nas grandes metrópoles dos Estados Unidos, até porque sua autonomia era muito baixa. Nessa época, os veículos transmitiam a força para as rodas através de correntes, mas isso estava para mudar, já que o inventor norte-americano Clarence Winfred Spicer criou o eficaz sistema de junto universal em 1903. Baseado nos estudos do matemático italiano Girolamo Cardano, que viveu no século XVI, o sistema de Spicer era mais eficaz que a corrente, já que era muito mais robusto e que demandava menor manutenção, e possibilitou criar um sistema de transmissão de força mais direto às rodas, que leva o sobrenome do matemático italiano, conhecido por Eixo Cardan. Os primeiros caminhões com essa melhoria só viriam nos anos 10. Nessa época, eles transportavam no máximo umas 5 toneladas de carga, mas muitos estavam estudando meios para conseguir aumentar esse número. August Charles Fruerhauf trabalhava como ferreiro na região de Detroit, no estado do Michigan, quando o empresário local Frederick Sibley lhe encomendou uma carreta para transportar barcos para ser engatado num Ford modelo T. Satisfeito com o produto, Frederick encomendou mais exemplares a Fruerhauf, mas agora eram modelos maiores para equipar os caminhões de sua madeireira. O sucesso do produto se espalhou, e logo August teve de se dedicar somente a essas carretas. Para que elas funcionassem perfeitamente, necessitava de um importante componente, a quinta roda. O termo vem dos tempos às carruagens, onde havia uma espécie de roda para facilitar o exterço do veículo nas curvas, que também podiam poupar o esforço dos cavalos. Não se sabe ao certo quando surgiram, mas existem muitas patentes sobre o mecanismo. Já o sistema moderno, como conhecemos, é creditado ao inventor norte-americano Charles Martin, de 1915. A aliança entre a empresa de Martin e de Fruerhauf foi um grande sucesso, e popularizou o invento no mundo todo. Mas ainda tinha um problema. A princípio, as carretas não tinham freios, tornando perigoso em certas situações, causando o efeito L, ou canivete. O sistema de freios a ar surgiu na indústria ferroviária, cuja invenção de 1869 é de autoria do engenheiro norte-americano George Westinghouse, que logo depois de patentear fundou a Westinghouse Air Brake Company, mais conhecida por sua sigla Webco, ou Vábico, como é conhecida no Brasil. Em 1921, desenvolveram uma versão de freio adaptada para uso em caminhões, que trouxe muita segurança ao transporte de cargas, principalmente em frenagens de emergência. No ano seguinte, a fabricante alemã de freios para locomotivas Kinnor Brands conseguiu aperfeiçoar o sistema, sendo que o freio passou a atuar tanto no caminhão quanto na carreta. E até a metade dos anos 20, a maioria das fabricantes de caminhões pesados do mundo vinha com freios a ar. Durante a Primeira Guerra Mundial, os veículos de carga mostraram seu valor e conseguiram ganhar muita popularidade, tanto que algumas empresas passaram a se dedicar somente à fabricação desses tipos de veículo. No ramo de caminhões a vapor, a popularidade foi muito grande, principalmente na Grã-Bretanha. Mas nos anos 20, os motores a combustão interna estavam ganhando muito espaço, pois era menos trabalhoso que os motores a vapor, que necessitavam de abastecimento constante para manter a caldeira aquecida. E a autonomia muito superior em relação aos modelos elétricos. Mas uma tecnologia mecânica que viria nos anos 20 mudaria para sempre a evolução dos veículos comerciais. O motor diesel. A mecânica inventada ao final do século XIX por Rudolf Christian Karl Diesel ganhou um novo rumo após o engenheiro alemão Prosper Lorange criar em 1909 a câmara de pré-combustão para esses motores, o que tornou possível o uso desse tipo de mecânica em automóveis, já que antes era necessário o uso de um grande compressor de ar. Durante a década de 10, muitos criaram protótipos de motores diesel para veículos. E em 1923, a fabricante alemã Benz apresenta o 5K3, o primeiro caminhão diesel do mundo, vindo com motor de 4 cilindros e potência de 45 cavalos. Esse novo motor se provou muito econômico, podendo rodar a maiores distâncias que os modelos a gasolina. E aos poucos, as montadoras começaram a ganhar interesse nesse tipo de motor. A indústria da borracha também passou a se interessar nesses veículos, e passaram a desenvolver modelos pneumáticos para caminhões, substituindo as rodas e borracha maciça. Os pneus, além de proporcionar mais conforto ao motorista e passageiros, também se saía melhor nas estradas com barro e neve, algo relativamente comum enfrentado pelos profissionais do volante na época. E a fabricante de pneus Goodyear fez uma parceria com a General Motors, onde desenvolveu em 1926 o primeiro modelo com três eixos do mundo, que não só aumentaria a capacidade de carga, como também melhorava as habilidades fora de estrada quando carregado. O imigrante português José Augusto Prestes montou no Brasil o caminhão bandeirante, que foi apresentado em 1927, sendo o primeiro veículo totalmente nacional. O bandeirante tinha motor com potência de entre 45 a 60 cavalos, e podia transportar até 7 toneladas de carga. Porém, foi o único exemplar feito, e após participar de uma exposição na Europa, nunca mais se soube de seu paradeiro. Nos anos 30, começaram a surgir leis que passaram a limitar o tamanho total dos caminhões, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E então, os modelos com cabine sobre o motor se tornaram uma boa solução para esse problema. Desde o início da indústria de veículos comerciais, já existiam modelos com motor embaixo dos bancos, o que conferia um aspecto de cara chata. Mas foi somente na década de 30 que essa configuração ganhou mais importância. Outra configuração que estava ganhando força era a cabine leito, onde havia um dormitório, sendo indicado para longas viagens. O motorista podia dormir e continuar a viagem no dia seguinte, ou o caminhão levava dois motoristas, e assim, enquanto um dormia, o outro continuava guiando. A princípio, esses dormitórios não eram nada confortáveis. Mas com o passar dos anos, as montadoras e encarroçadoras começaram a investir no conforto e no espaço interno. Nos anos 30, a produção de caminhões a vapor estava em declínio, já que muitas montadoras faliram ou então mudaram para usar motores a combustão interna. A última montadora a fabricar esses veículos foi a Sentinel, que em 1938 acabou encerrando a produção desse tipo de mecânica e passou a fazer veículos com motor a combustão interna. Com a exigência de carregar cada vez mais cargas, as empresas passaram a desenvolver motores maiores, tanto a gasolina quanto a diesel. O primeiro caminhão capaz de rebocar 100 toneladas foi criado em 1929 pela fabricante inglesa Scamel, que a princípio vinha com motor Rolls-Royce a gasolina, mas logo foi trocado por motor Gardner a diesel e ganhou o apelido de Lippin-Lina pelo fato de empinar a frente quando estava puxando cargas pesadas. Em 1934, a empresa de implementos rodoviários Euclid cria o modelo 1Z, que foi o primeiro caminhão basculante fora da estrada, sendo que com o passar das décadas, criou-se uma nova classe de enormes veículos, que são imprescindíveis à indústria pesada. As forças armadas sempre requisitaram caminhões para transportar cargas, munições e tropas. Durante a Primeira Guerra Mundial, Arthur William Sidney Harrington serviu na Europa e viu caminhões passando dificuldades em terrenos lamacentos. Durante os anos 20, ele desenvolveu um sistema de tração total que, ao início dos anos 30, fez aliança com Walter Marmon, presidente da companhia de automóveis e luxo Marmon Motor Car Company, surgindo a empresa Marmon Harrington, que criou sistemas de tração total ou parcial para veículos, cujo mecanismo era tão bom que a Ford firmou uma parceria com a empresa e, durante a Segunda Guerra Mundial, ela passou a se expandir, já que desenvolveu sistemas de tração para diversas fabricantes. Os caminhões tiveram grande participação em todas as forças armadas que participaram do combate. E, após o final do conflito, economizar combustível passou a ser prioridade na Europa, já que a maior parte do continente estava destruído e em recessão. Dessa forma, a propagação da mecânica diesel para veículos comerciais ganhou muita força, já que eram muito mais econômicos que os modelos da gasolina. Nos Estados Unidos, o público também passou a priorizar esse tipo de motor, mas a mecânica tradicional ainda tinha muito espaço. Porém, o maior problema dos motores diesel era o fraco desempenho. A fabricante norte-americana Detroit Diesel achou a solução adotando o ciclo dois tempos e adoçando o supercharger, que melhorou significativamente o desempenho. Sendo que muitas empresas na Europa adotaram mecânicas semelhantes, como a Krupp e a Comer. Porém, outras fabricantes, como a MAN e a Volvo, adotaram a tecnologia aeronáutica do turbo. A invenção de 1906 do engenheiro suíço Alfred Bichy só conseguiu ganhar evidência a partir dos anos 40. E os modelos MAN 750 TL1 e Volvo Titan Turbo foram os primeiros a ver com tal sistema, sendo que ambos foram lançados em 1954. O desempenho superior proporcionado pelo mecanismo logo ganhou adeptos e as fabricantes de veículos e motores passarão a desenvolver o turbo para seus produtos. Klessy Lyell Cummings, o fundador da famosa fábrica de motores, havia se aposentado de sua companhia nos anos 50. Porém, passou a trabalhar intensamente em um projeto após quase ter sofrido um grave acidente nos anos 30. Quando fez uma de suas famosas viagens para promover seus motores diesel, Cummings quase se acidentou numa descida de serra. Então, ele decidiu intensificar o efeito do chamado freio motor através do mecanismo que descomprime o ar que está dentro da câmara de combustão, mexendo no comando de válvulas. E a fabricante de mandril para furadeiras Jacobs comprou a exclusividade de fabricar esse invento. E a partir de 1961, o sistema de freios passou a equipar os motores da Cummings e da Detroit Diesel. E logo, o produto ganhou o apelido de Jake Brake. Não demoraria muito para que outras fabricantes criassem sistemas de freios semelhantes que aumentavam muita eficácia da frenagem, principalmente em descidas acentuadas. A partir dos anos 60, a Europa passou a adotar caminhões de cabine avançada por causa da legislação de limitação de tamanho máximo em alguns países e por serem mais fáceis de manobrar nas sinuosas e apertadas rodovias que são comuns em diversos países europeus. Nos anos 50, o Brasil vivenciou o boom da indústria automotiva e fabricantes norte-americanas e europeias passaram a fazer caminhões no país, além de fabricantes de motores. A partir dos anos 60, a Mercedes-Benz e a Perkins passaram a fazer campanhas sobre os benefícios dos motores diesel, que gradativamente começou a cair ao gosto do público. No início dos anos 60, a indústria da mineração passou a contar com os basculantes cada vez maiores, graças à invenção da roda elétrica de Robert Gilmer litornou, já que com esse sistema era possível colocar motores grandes e potentes que antes não eram possíveis, já que câmbios e diferenciais comuns não suportariam tamanha força. Com a crise do petróleo de 1973, os caminhões a gasolina perderam seu espaço, até porque muitas fabricantes já dominavam a tecnologia do turbo diesel, cujo desempenho já era bastante satisfatório. No Brasil foi criado o programa Proálcool, que estava investindo pesado em tecnologia de fazer etanol com a cana-de-açúcar, o popular álcool, e nos Estados Unidos passaram a estudar e intensificar o uso do gás em seus motores. No entanto, a mecânica diesel já dominava a maior parte da indústria de veículos comerciais a nível mundial. Com o fim das normas sobre dimensões máximas, a indústria norte-americana passou a investir em caminhões convencionais, sendo que até fabricantes tradicionais e modelos com cabine avançada como a White e a Fruitliner passaram a oferecer os famosos bicudos. Até a metade dos anos 70, a venda de bicudos e carachatas no país representava exatamente 50% de cada lado. Mas com o fim dessas leis, os modelos tradicionais gradualmente começaram a tomar espaço no mercado. A partir do final dos anos 70 e início dos 80, os motores turbo passaram a vir com a novidade do intercooler, que é um radiador para o ar gerado na turbina, que faz ele entrar mais frio no motor e, consequentemente, gerar mais potência. Após a segunda crise do petróleo, o sistema com ingestão eletrônica ganhou força nos automóveis, já que era capaz de distribuir combustível de maneira mais uniforme e proporcionar economia. E a indústria dos motores diesel também passou a investir nessa tecnologia. Em 1987, a fabricante norte-americana Detroit Diesel lança o motor série 60, que foi o primeiro do mundo a ser vendido com injeção eletrônica. E ele passou a equipar diversos caminhões nos Estados Unidos. Empresas de tecnologia automotiva, como a japonesa Danso, e a italiana Magnetti Marelli trabalharam com um sistema antigo de injeção de diesel chamado de Common Rail, ou trilho comum em inglês. O sistema foi criado em 1915 pela fabricante inglesa de motores Vickers para equipar submarinos classe G da Primeira Guerra Mundial. A vantagem é que o diesel é injetado em alta pressão nas câmaras e combustão. O primeiro modelo de injeção eletrônica Common Rail foi apresentado pela Magnetti Marelli em conjunto com a Fiat no início dos anos 90, sendo que o primeiro caminhão a vir com a nova tecnologia foi o japonês Hino Ranger, em 1995, com injeção desenvolvida pela Danso. Nos anos 90, as fabricantes de veículos já priorizavam o conforto do motorista, sendo que os caminhões norte-americanos, sem limitações no tamanho total, poderiam vir com enormes e espaçosas cabines. Enquanto que na Europa, as empresas investiam pesado na segurança com sistemas de freios ABS, airbags e célula de sobrevivência em caso de batida frontal. Um ponto crítico nos modelos carachata. Os caminhões antigamente, que vinham com caixa seca, tendo duas e até três alavancas, já tinham ficado no passado, já que as empresas passaram a desenvolver câmbios cada vez mais amigáveis, inclusive desenvolvendo transmissões automáticas, até mesmo para veículos pesados. Pegando o Brasil como exemplo, a transmissão manual só se aplica praticamente à linha leve, sendo que a média é quase toda automática, e na linha pesada praticamente já não fabricam mais caminhões com câmbio manual. Nos anos 2000, as normas de dimensões totais foram aprovadas no Brasil, e como as principais montadoras do país são quase todas de origem europeia, aos poucos o público foi aceitando os modelos de carachata. E como ocorreu na Europa, atualmente no Brasil só existem modelos de cabine avançada, sendo que o último modelo bicudo saiu de linha em 2021, que foi o Mercedes-Benz 1635 Atron. Atualmente, devido às normas de emissões, todos os caminhões desde os anos 2000 vêm com gestão eletrônica como um rail, e outras soluções para diminuir emissões. E as principais fabricantes do mundo também estão desenvolvendo modelos elétricos, pelo menos para fazer trajetos urbanos e de curta distância. Mas é fato que, por um bom tempo, os modelos turbodiesel ainda terão seu espaço. Caminhões são veículos de extrema importância para o desenvolvimento da humanidade, e desde o início do século XX, transporta mais diversos tipos de carga, como alimentos, mercadorias e até outros veículos, e são capazes de alcançar os lugares mais longínquos da Terra, fomentando a economia mundial. E então, pessoal, o que acham dos caminhões? Já haviam pensado em sua importância? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo. Assim eu peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço com um bruto trabalhando. Até logo e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.